do governo. E aqui, eu já também ia aproveitar para anunciar, e o senador Vital do Rego e a senadora Ana Amélia já anteciparam, é a primeira audiência pública que será realizada no dia 9 de junho, por força de requerimento que apresentamos em conjunto. E os convidados dessa primeira audiência pública serão o senhor Gilson Bittencourt, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o senhor Edilson Guimarães, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Laudemir Miller, secretário da Agricultura Familiar do MDA, o senhor Roberto Smith, presidente do Banco do Nordeste do Brasil, e o ex-senador Osmar Dias, senador desta casa, que hoje assume e está ocupando a vice-presidência de agronegócio do Banco do Brasil. E na sequência, teremos, como disse a senadora Ana Amélia, a discussão com os representantes dos agricultores numa audiência pública logo em seguida, já no dia 10 de junho. Então, encerro aqui, congratulando-me com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, especial o senhor Gilson Bittencourt, pelo excelente e árduo trabalho realizado, que certamente contribuirá para o maior desenvolvimento da nossa produção rural, para o incentivo às boas práticas ambientais e ainda para a estabilidade dos preços dos alimentos. Trata-se, portanto, de uma ação de governo e eu espero com uma política de Estado com impactos positivos em toda a sociedade do país.